Hoje o Essência Rural vem fazer uma matéria bem diferente e bem interessante. Eu estou aqui no último ponto de saída de uma cavalgada que percorre mais de 500 quilômetros. É a Expedição Tropeiro. Ela acompanha a Rota Imperial e esse ano está comemorando 200 anos dessa rota. Eu vou explicar tudo para vocês, tudo sobre essa rota. E hoje ela está saindo daqui e vai chegar até o Palácio do Governo em Vitória. Estou aqui agora com o Otaciano, secretário da Agricultura aqui do Espírito Santo. Conta um pouquinho da emoção, da importância dessa expedição. É muito bacana. A turma começou há 21 dias lá em Ouro Preto. Eu estive lá na Praça Tiradentes, à frente do Museu da Inconfidência. Um lugar histórico para o Estado. E o Espírito Santo, durante muitos anos, muitos tropeiros fizeram o desenvolvimento econômico, histórico, cultural do Espírito Santo. E a ideia, comemorando os 200 anos da Rota Imperial, foi resgatar a expedição tropeira. Então a turma grande participou de 21 dias. E hoje o Governo do Estado vai estar com a cavalaria recebendo toda a turma no Palácio de Anchieta. Depois de 21 dias é um sucesso absoluto e bacana pela valorização e pela história importante que foi resgatada. Muito legal. Boa caminhada aí para vocês. A gente espera vocês lá no Palácio, então. Muito obrigado. Estamos até lá no Palácio de Anchieta. Até daqui a pouco. Estou aqui com o senhor Lafayette Paganino, com tudo enfeitado. Conta aqui para a gente como é que foi para ficar tão bonito assim. Isso aqui é o seguinte, que já vem as traças desde o meu avô, que era tropeiro, meu pai, meus irmãos e eu também, tropeiro. Moro em Conha, então já há sete anos vem fazendo. Então eu gosto de levar as traças, o peitoral, que é o que a gente fala do burro de guia da frente, que é a tropa vinha atrás. Onde o burro seguia de guia, os outros animais iam atrás, os burros. E a cabeçada também, que tem a data, tem tudo ali. A minha data? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A 1951. Irmãos Paganini, 1951. Muito legal. E como é que está sendo a expedição? Está muito boa. Cada vez vai melhorando mais. Nós estamos em 14, fora os amigos nossos aqui de Viana, que estão acompanhando também. Mas muito bem acompanhado a comida. E graças a Deus, cada vez vai melhorando mais. Isso aí, a gente acompanha você lá no final. Obrigada. Obrigado, tudo bom. Obrigado. 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 E aqui, chegaram todos os tropeiros. Saíram de lá, onde a gente mostrou para vocês. A gente está aqui em frente ao Palácio do Governo. O governador vai falar, vai ter todo um pronunciamento. Vamos ver o que vai rolar ainda hoje. Mas olha que bonita a festa. Crianças, colégios. Está a banda da polícia aqui também. Obrigado. 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 Estou aqui agora com a Luzia Toledo. E aí, qual é a emoção de entrar aqui a cavalo? Olha, eu tenho muitas emoções na minha vida. A primeira delas, a mais forte, foi... 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 O animal une todas as cidades mesmo. Olha que coisa mais linda, que olho lindo esse seu, hein? Como é que é seu nome? Meu nome é Gustavo. Gustavo, o que você está achando disso tudo? Ah, eu achei muito boa. Você está gostando? Você gosta de cavalo, de mula, de tudo? Gosto de tudo. O que você mais gostou, assim? O que você mais gosta disso? Eu mais gosto de andar a cavalo, esses trens. Esses trens. Quantos anos você tem? Nove. Nove anos você anda a cavalo, desde quantos anos? Desde quatro anos eu ando. E seu pai? Deixa? Deixa. Obrigada, viu? Tchau. Estou aqui agora com o Henrique Celso, ele veio desde Ouro Preto até aqui, né? É, nós saímos de Ouro Preto, na verdade nós saímos de casa dia 29. E saímos de Ouro Preto, dia 1º, lá da Praça Tiradente. Estou chegando aqui hoje. Já a sétima expedição que a gente faz, né? Começou de Anchieto para Venda Nova do Imigrante, de Anchieto para Conceição, a rota do Imigrante. Depois nós começamos a fazer a rota imperial. É uma alegria, né? A gente está recebendo aqui os tropeiros, né? Os tropeiros que marcam a história, formam a história de Minas do Espírito Santo, né? Nessa rota, né? Essa ideia de rota é uma ideia muito forte no mundo inteiro. Ela gera o turismo, ela gera a instalação de pousadas, de restaurantes, de atividades ligadas às paisagens, ao ecoturismo, ao turismo rural. Então, assim, eu acho que é isso que está colocando de pé. São 200 anos dessa rota. E ela foi percorrida aí por esses homens com muito esforço, né? Mais uma vez, sétima vez. E eu fiz questão de recebê-los aqui da melhor forma possível. Porque é uma possibilidade da gente desenvolver de uma maneira criativa, né? De uma economia criativa, toda essa região gerando emprego, gerando oportunidades. Principalmente para os jovens mineiros e capixabas. É cultura, é história e é uma história que, bem trabalhada agora, pode gerar oportunidades, emprego, renda para o nosso povo, particularmente para os nossos jovens.